Vamos tirar uma fotinha e depois tem um no-gui. Ah! Ih, tava filmando você falando aí. E aí, pessoal. Beleza, galera? Guerreiro, hein? Eu não esqueci. Eu tô dando bronca aqui. Errei, pulei em dois pontos. Ainda bem que ninguém gravou. Apesar que eu era mais suado. Ah, eu vi. Eu vou contar pra todo mundo. Puta, mano. 2 a 0, pessoal. A primeira já foi. O Luciano tá entrando. E vocês estão. E vamos pro pesadíssimo. Tinha ninguém pra lutar? Não tem essa. Não tem ninguém pra lutar. Não se... Ficar lá, não. Se der... Eu tô esquecendo o pesadíssimo. Tá? Não tem ninguém, mano. Eu vou ficar porque eu quero fazer ponto ranking. Ah, porque ele é esperto. É isso mesmo, Luciano. Explica aí o ranking pra dar as competições. Tem que manter na mesma categoria. Sempre na mesma categoria. Você vai ser rankeado. Vamos dizer que você é leve. Você é azul leve. Você tem que lutar o ano inteiro no azul leve. E cada campeonato. Ficar em terceiro, ficar em segundo, ser campeão. Vai te dar uma pontuação. No final do ano, soma-se todas as pontuações. Quem tiver mais pontos é o líder do ranking e é o campeão geral do ano. Legal, pessoal. Ótima dica aí. Pra quem gosta de ficar mudando categoria pra cima, pra baixo o ano inteiro... Nunca vai conseguir rankear. Nunca vai conseguir rankear. Eu já me ferrei hoje. Eu esperei até o último momento ver se entrar uma gente. Tinha três caras na categoria. Comigo quatro. Só que o pessoal muda tanto a data e o pessoal saiu. Eu fiquei. Por quê? Porque eu mantenho o ranking. Eu sou líder do ranking há cinco anos. E é o correto. Eu quero continuar como líder do ranking por mais anos. É o correto. É a primeira vez que o mundo. Eu troco uma luta na categoria pelo ranking. Por isso que eu vou lutar o absoluto hoje. Pra não vir aqui e ficar sem lutar. A gente mete a cara no filho. Excelente. É isso aí. Pessoal, ranking é importante. Todo final de ano lá. Você vai procurar seu nome. Você tá rankeado. Você pode divulgar pela federação. O professor tá certíssimo. É o que vai ajudar você a arrumar um patrocínio, um apoio. Você chega lá. Imprime a página do ranking. Tá com seu nome lá. Você vai lá. Mostra. Olha, eu sou líder do ranking. Eu lutei o ano inteiro. Vou investir na minha categoria aí. E a gente vai te ajudar mais pra frente. Selva. Ou senão. Eu não esqueci do seu Iguapi, não. Não, vamos lá. Agora que tá melhorando. Acho que a gente olha que você tá lá, sim. É isso aí. Pessoal, na Real Brasil no Jiu-Jitsu, professor mais resgato. Um forte abraço. Selva. Os. Oh. Ha.